Durante encontro virtual com representantes de mais de 60 municípios brasileiros, o diretor do SAAI, Arnaldo Arruda, que é integrante do Conselho Diretor da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, que congrega mais de 2 mil SAAIs no Brasil, tratou como palestrante do tema Recuperação de Receitas durante a pandemia, dentro do projeto chamado Momento do Associado. E esse momento do associado, onde a gente convida os mais de 2 mil diretores de SAAI e profissionais da área para participar desse encontro, é para a gente debater temas relevantes. Nesse momento de pandemia, o setor de saneamento está passando por grandes desafios. A gente manter o funcionamento do sistema de tratamento de água em plena pandemia requer muito planejamento e gestão. Durante o evento, o diretor do SAAI Caxias, Arnaldo Arruda, destacou a importância da troca de experiências entre as instituições na área de saneamento e da oportunidade de projetar as experiências de Caxias para outros estados. Este já é o quinto encontro só este ano. Nessa reunião, do qual fui convidado para discutir com os demais diretores, nós mostramos os problemas e algumas alternativas de como a gente conseguir manter o equilíbrio financeiro e também garantir a prestação do serviço nesse momento tão delicado que o mundo passa, que é o momento da pandemia. Dentro dos temas abordados durante as reuniões este ano, Planejamento, Sustentabilidade Econômica, Gestão de Qualidade, Engenharia de Gestão e Impactos da Lei 14.026 de 2020, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e cria o Comitê Interministerial do Saneamento Básico no país. Então a gente tem sempre esse trabalho de fazer debates, fazer reuniões para discutir temas relevantes no cenário nacional e a gente com isso compartilhar com os demais associados boas práticas de gestão.